Essa hora eu quero! Ai, que delícia! Que bom! De volta, né? Olha, que surpresa boa, hein, gente? Surpresa boa demais! Ô, que surpresa boa! Eu tô achando que ela tá tão mansinha, ela tá tranquila, gente! Tô achando que ela tá... Pode sentar ali, olha ali, ó. Senta aqui pertinho. Tô achando que você tá mansinha, tá calminha... Essa oncinha aqui é mansa, mansa, né? Só na novela, que parece que ela fica... Só viram onça quando eu fico com réu. Nossa, e como é que é você ver as pessoas brincando com isso? Falando desse jeito que você tá falando na novela? É muito bom, é muito bom ver todo mundo envolvido. E envolvido, né? Com tudo, com essa personagem que é... Que tem uma força e pessoas de todas as idades, de todo mundo, tá? Unindo tribos, é bom demais. Ô, Alanis, você fez uma... Eu tenho visto, assim, na novela, o seu movimento de corpo e principalmente de cabeça e de olhar é muito impressionante. Tem horas que eu olho e vejo uma onça mesmo. Teve um trabalho muito forte corporal pra você montar essa personagem? Porque ela parece uma onça, de vez em quando, que ela vira a cabeça e fica olhando. É muito impressionante. Teve, eu me debrucei um tempo, assim, antes de começar a gravar tudo, eu me debrucei muito nesse estudo da onça, pra daí sim, partir pra Juma. Então, eu fiz alguns exercícios, fiquei investigando como seria encontrar essa onça no meu corpo. E que bom que tô conseguindo comunicar. Ah, sim, sim. Essa foi a cena que ela virou onça, né, pela primeira vez ali e realmente tem muito isso do olhar. Não, mas eu acho até legal quando ela vira, mas eu acho legal também quando ela tá na conversa do... E alguém fala alguma coisa, ela dá uma virada e tem um movimento corporal que remete à onça, né? Mesmo que ela não tenha ali, na hora, se transformada em nada ali, tá boazinha. Tá boazinha. Ela tá sempre ligada, né, com os instintos acesos. Arisca. Ela é, ela tem os sentidos apurados, né, também, como um bicho, como uma onça mesmo, tem. Olhos na nuca. É, olhos na nuca. Faro. Uma das grandes cenas também que, da novela que nós somos fãs, né, é esse momento que a gente tá vendo agora, que foi realmente quando ela reconhece na onça a mãe. Nossa, é muito bonita. É, a Maria Marroa. E é muito... Eu fico imaginando como é que foi contracenar com a Mati, que é essa onça. Pois é. Eu não tive a honra de contracenar com ela, gente. Era só tudo computação graça. Graça de você. Porque a Mati, o momento que eu fui gravar essa cena, ela já tinha dado o tempo dela, ela foi descansar e tinha dado o horário dela. E aí eu fiz com o que a gente tinha, com o bicho de pelúcia e o nosso lecão, o lecão, que é o assistente de arte. Mas é e traz tudo, né? A gente cria. Isso é muito bonito da arte. É a magia, é. A gente cria a magia, a gente cria a realidade. E ninguém desconfia de nada. Isso aqui é tão lindo, isso aqui é tão maravilhoso, né? E sente, sente muito. O peito canta. É verdade. Agora, por falar em magia, vamos falar do capítulo de ontem? Vamos falar do capítulo de ontem. Porque a gente viu aqui na nuvem que zé luces. Você já foi no Pantanal, Dudu? Várias vezes. É mesmo? Muitas vezes, assim. Diz que tem uma energia. Eu não conheço ainda, mas diz que tem uma presença da natureza, né? É fantástico, né? Eu pegava, já atravessei. Inclusive, deve ter mais ou menos um mês que a gente pegou e fez o trajeto de novo, né? Porque eu vou muito Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, assim, a gente vai bastante, né? E indo pra Corumbá, volta. Eu lembro que tinha lá Dona Maria do Jacaré, né? Que já nos deixou. É um outro país dentro do Brasil, uma coisa, assim, impressionante. Muita natureza. E você sair pelos rios, assim, navegando também. É muito marcante, assim. Eu fico, quando vou pra lá, assim, realmente é muito bacana. É. É.